Então o segundo bloco do antenado na geral, a gente está falando um pouco sobre ser mordomos do talento e dos dons que Deus nos dá. Eu vou ampliar um pouco esse debate, porque quando eu falo de dons e talentos, eu não estou falando só para quem está dentro da igreja não, tá? Do cara que canta bem e às vezes quer usar aquilo para se vangloriar e não trazer glória para Deus. Eu estou falando de todos, eu acho que é Deus que dá os dons e talentos de todas as pessoas desse mundo. Eu estou falando aqui no intervalo e vou até falar que isso não há. Lançaram naquele Netflix um seriado novo chamado Narcos, que era a vida de Pablo Escobar, o maior narcotraficante que já existiu nesse mundo. Um colombiano que no meio da selva da Colômbia fazia mais dinheiro do que a General Motors nos Estados Unidos. Tinha um lucro de 60 bilhões, 60 desculpa, milhões de dólares diariamente no meio da Colômbia. Quando eu paro para ouvir, como empreendedor e empresário, eu olho para isso e falo, caramba, que talento, que visão. E eu me sempre falo isso, se esse cara fizesse algo para Deus, ia ser um negócio tão grande. E às vezes eu vejo isso no dia a dia, desperdício de talento, de tempo. Se não é que é tempo também, a Bíblia fala de remir o tempo, usar de maneira certa, de pessoas que podiam fazer coisas tão grandes para Deus e não fazem. Isso eu entendo, vocês concordam, discordam comigo, pastor de Marquinhos, está dentro também do âmbito da mordomia, de saber usar e administrar bem algo que não é meu. Eu acredito que às vezes os talentos que eu tenho, talvez, de apresentar, de empresariar, de administrar coisas, não vem de mim. Deus que me deu para um propósito final que Ele vai me mostrar no dia a dia e Ele está me encaminhando. E quando eu uso isso de maneira errada, para trazer glória para mim, para falar que esta televisão foi construída por causa do talento de A, B e O C, o pastor Celso conhece até bem o pastor São Maior, ele fala isso aqui, eu não sei fazer televisão não, é só a glória e a graça de Deus na nossa vida. Porque se eu não fosse, meu irmão, nada funcionaria, mas as pessoas falam que não. Isso é o meu talento, é o meu pensamento, é a minha esperteza, a minha perspicácia. A gente usa dos dons e talentos que Deus nos deu para trazer glória para nós mesmos. Mordomia, fala um pouco sobre isso também? Exatamente, porque todo dom, todo talento, toda capacidade, falando de igreja, né? Porque não é só o povo da igreja que tem talento, dom e capacidade. Foi um geral, é. E eu digo para você que os que eles têm também vieram da parte de Deus. Ué? E quando eles vêm para cá, eles usam esses talentos que eles vieram para cá, sendo com um temperinho a mais, que é a unção de Deus, a graça de Deus, que é para edificar vidas. Mas todos eles, todos esses talentos, não e capacidade, eles têm um fim, têm um bem comum. Que o bem comum é a edificação do próximo. É erguer o próximo, é levantar o próximo. Ao tempo que eu, né, como diz a parábola do Mordomo, começo a espancar os outros, né, que no caso é usar o meu talento para o meu fim próprio, para querer usurpar a glória de Deus até para mim, eu vou ter que pagar um preço. É, vocês que já estão a mais de 30, 40 anos nesse evangelho, conhecem gente que já passaram por esse processo e pagaram preço e perderam tudo, perderam até a capacidade da pessoa ouvir você e não gostar mais de ouvir. Ah, você continua falando as mesmas coisas e continua falando com a mesma propriedade, com a mesma autoridade. Sendo que os ouvidos das pessoas não estão mais sentindo o sabor da palavra, o sabor do teu cântico. Perdeu o sal, o tempero. Perdeu, perdeu. Perdeu o tempero. Então, é claro, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer e também não divide a sua glória com o outro. Deus não divide. Então a pessoa pode estar aí, como a pessoa que me evangelizou e me ganhou para Jesus, diz que quando você solta uma lata, uma lata de cima de uma montanha e ela vem rolando e ela está cheia, você quase não ouve o barulho. Mas quando a lata está vazia, ela faz uma barulheira tremenda. E tem muita gente fazendo barulho aí. Mas está vazio. Não tem nada de Deus mais. Acabou, perdeu. Perdeu a graça. Sr. Leandro, então acho que tem isso, mordomia, tem a ver com como eu administro coisas... Não estou falando de física, mas os dons que Deus me deu, os talentos? Olha, eu gostei demais de você separar dons e talentos, porque a maior dificuldade das pessoas é entender dom e talento. Normalmente na igreja as pessoas falam sobre cantar, sobre tocar, como se fosse um dom. Mas você pode procurar em qualquer lista de dons que não vai estar lá. Não está na lista de dons. É, meu dom é tocar. Meu irmão, é difícil, porque na lista de dons não tem dom de tocar. Meu dom é cantar. Não, na lista de dons não tem dom de cantar. É um talento que Deus deu para você, que é para ser usado para Ele, mas que Ele dá para outros também. Fora do meio evangélico, você vai ter grandes cantores, não crentes, que cantam bem, eles têm um talento que foi dado por Deus e eles estão usando esse talento. E a mordomia tem a ver com o que você recebe de Deus, você reconhecer que você recebeu de Deus e você usar para a glória de Deus. O problema que eu tenho é que às vezes a pessoa em certo momento reconhece e em certo momento ela perde o reconhecimento. Então eu vejo pessoas que em público dizem, não, é tudo para Deus, é para a glória de Deus. Eu lembro de um cara que ele até apontava assim, não, é para Deus, é para Deus. Eu falei, gente, presta atenção no outro dedo, não é isso? E a dificuldade, aí às vezes as pessoas se ensoberbecem porque acham que é delas. Acho que é delas. Eu acho que a grande crise, por exemplo, do nosso amigo lá, o Tales Roberto, que eu amo muito, gosto da história dele. Eu acho que a grande crise do ministério dele é quando ele começou a ouvir uma voz interna e dizer que era o Espírito Santo dizendo que ele era o máximo. Meu irmão, o Espírito Santo nunca ia dizer isso. O Espírito Santo ia dizer, eu te dei um dom para ser usado para o reino, aplica ele para o reino. É isso que Deus te chamou a fazer. Pastor Sebastião, um dos maiores pregadores desse mundo, e eu acho que é mais do tempo de vocês dois, mas como eu cresci em televisão e igreja, meu pai sempre me falou de um pastor chamado, que ainda vivo hoje, tem um ministério até bonito chamado Jimmy Swaggart. O Jimmy Swaggart, ele fazia o que hoje todas as televisões evangélicas no Brasil fazem, ele fazia sozinho há 40 anos atrás. Ele tinha, nos Estados Unidos, tinha programa de televisão no mundo inteiro. Todo televangelista ou pessoas que hoje atuam pregando a palavra de Deus na televisão, tem ele como a primeira referência de alguém que pregasse com a televisão. E ele teve um grande problema na vida, uma queda, umas crises. E no livro que ele escreve, ele descreve essa questão de ser um mordomo ou trair, como diz aquela frase, ser dono daquilo que era para ser Deus, de uma maneira linda. Que ele fala o seguinte, a minha queda não começou com os problemas morais que tive, dos relacionamentos que acabou acontecendo, aquilo foi o fim, a ponta do iceberg. Começou quando, segundo ele, ele estava nos Estados Unidos fazendo seus programas e foi fazer conferências e uma turnê mundial de pregação em grandes estados. Gente, eu estou falando disso há 40 anos atrás. Um cara que tinha programa nos Estados Unidos e ele veio para a Argentina. No que ele chegou e pousou na Argentina, o estádio estava lotado. Ele não podia acreditar. Como é que eu estou fazendo programa? Eu botei em trânsito, estava lotado o estádio na Argentina. Quando ele chegou no estádio, ele estava andando entre as arquibancadas, pelo lado de trás, fazendo a circunferência do estádio para entrar no público que estava na outra ponta, entre uma seção de arquibancada ou outra, tem aquelas aberturas. E você consegue ver do outro lado a arquibancada. Segundo ele, no seu livro, estava andando e ele olhou para uma dessas aberturas que vinha entre uma arquibancada ou outra e viu o estádio lotado. Cabeça, a gente não tinha cadeira vazia. Ele falou, naquele momento, eu falei aqui no meu coração, é Deus, tu precisa de mim. Ele falou, aí começou a minha queda. A minha queda não foi lá, em tudo que eu fiz. Começou quando eu falei assim, Deus, tu precisa de mim. Porque eu sou bom, porque eu prego muito, porque eu sou eloquente, porque a minha voz é bonita, porque eu toco. E muitas pessoas pensam isso. Deus, essa igreja aqui, lota, porque eu canto bem, porque eu prego bem. Meu irmão, quando você começa a tirar a glória que é de Deus, aí vira um péssimo mordão. Não vira não, vocês vão. Vira aquilo, trai, porque é de Deus, meu irmão, tu não é nada. É verdade. Eu me reporto às palavras do pastor Edmar. O indivíduo que diz, eu sou o tal. Sim, tá. É, e o orgulho precede a queda. Meu Deus. Aí eu me reporto às palavras do pastor Leandro. A humildade do líder, do grande evangelista, do grande pregador, do grande levita, é aquele que diz assim, não é pelas minhas qualificações, Senhor. Mas sim, em primeiro lugar, por causa da tua graça, Senhor. Por causa dos teus filhinhos e por causa do teu nome. Mas não pelas minhas qualificações. E vou mais adiante. Em se tratando de mordomia, de dons, de talentos, mas também, como diz Paulo, eu sou mordomo dos mistérios de Deus. Os mistérios que ele revela para mim. E assim como revela para os pastores, para os líderes, os evangelistas, que são humildes e que pesquisam na palavra de Deus. E o Senhor, com alegria, transmite mistérios que eles vão transmitir para a igreja, vão transmitir para os seus rebanhos. Para quê? Para a glória do Senhor. E todo aquele que põe a mão debaixo aqui dos braços e diz assim, ah, mas eu sou o tal. Esse cai e cai logo. E cai e às vezes não se levanta mais. É preciso sempre ter em conta todo e qualquer líder e todo e qualquer membro de igreja e até mesmo o empresário do mundo. Dizer, olha, eu consegui isso graças a Deus, graças ao Senhor. Eu me admiro muito, muito quando um jogador de futebol marca um gol e levanta os braços e glorifica a Deus. Fico muito contente quando acontece isso. Fico muito contente quando um líder, um líder evangélico, um líder não evangélico, mas cristão, diz, não é pelas minhas qualificações. Mas sim, é pela graça de Deus que estou fazendo isso. É porque Ele me ama, ama a ti. E por causa do nome dEle e por causa dos seus filhinhos. Isso é um bom mordomio. O bom mordomio é aquele que reconhece de quem é aquilo que Ele administra. Não é isso. Não é dEle, é de Deus. Se Ele fala que é Ele, porque é dEle, está tudo errado, né? Exatamente, até porque quando nós chegamos já estava tudo pronto. Ele citou o nome de alguém que agora no cenário evangélico, as pessoas mais comentadas agora com relação àquilo que a gente está falando aqui, mas há um mês ou dois atrás eu já vi ele no Danilo Gentili dizendo, eu sou um pastor, mas eu sou um pastor diferente de todos os outros pastores. Sou um pastor diferente. Aí eu fiquei pensando, quando chegou já estava tudo pronto. Aí é muito fácil você chegar lá numa igreja onde o pastor, ele começou do zero, começou do nada, não tinha um microfone, não tinha um som, não tinha cadeira, eram aqueles bancos no tijolo, na lata. O cidadão sofreu, fez crescer, trabalhou, outros ajudaram. Agora tem lá uma catedral e você já encontra o som pronto, o povo lá te esperando, você não precisa apagar nada. Já está bem iluminado, já está bem sonorizado, o povo já está ali te esperando, você só vai apresentar o teu talento e você, de repente, achar que você é o cara, é o melhor do que todo mundo. Apresentar o talento, né? Só o talento. Só basta abrir a boca e deixar de te usar, abre a tua boca que eu te enxerei. É Deus que enche, não é? E aquilo ali é uma coisa que é de Deus. E Deus tira também. Vai pensar que Deus não tira? Porque Deus tira. Ele tira sim. Se Deus não acha você é um bom mordomo, ele acha outro mordomo. E dá pra quem tem outro. Acha outro mordomo, é verdade. Vamos fazer, vamos para um rápido break e daqui a pouco eu vou falar isso. Se Deus acha que uma pessoa não é um bom mordomo, assim como um mordomo, a gente vê muito isso também em filme, né? Aquele, é como se fosse aquele empregado que fica, é o James, né? Fica, serve bem, bem vestido. Se você acha, e se a gente for pensar empresarialmente, que você colocou alguma pessoa numa posição pra trabalhar, um funcionário, e você acha que ele não está desempenhando bem, você tira e coloca outro local. Deus faz isso. A palavra mais dura que eu já ouvi. Deus acha um mordomo bom e bota no nosso lugar? Meu Deus, vai doer isso aqui, hein? Vai ter cajodado no próximo bloco. Não sai daí não, crente. A gente volta já já.